O que é o Black Panther? Bem-vindos a mais um episódio da ZombieTV. O meu nome é Ricardo Trindade e estamos nos cinemas Cinebox para mais uma análise, desta vez de Black Panther. Black Panther ou Pantera Negra é o novo filme da Marvel. Esta personagem já foi apresentada em Guerra Civil. Aliás, este filme, esta história, começa uma semana depois do fim da Guerra Civil. E o que vocês querem saber é, será que este filme segue e repete a fórmula da Marvel? Tenta fazer algo diferente? Será que é bom? Será que não é? Não tendo conhecimento de quem é a personagem Black Panther, de onde é que vem, todas essas coisas para quem se cultiva um bocadinho, se calhar, mais e melhor do que eu, sabe, eu não sabia. Então, uma das primeiras coisas que o meu filme tem que fazer, para quem não tem conhecimento de causa, é fazer uma boa intro. Foi uma boa intro, visualmente foi muito atrativo, é um bocado diferente do que eu estou querendo ver. e explicou quem, quem, quem é que é o Black Panther, as raízes, o que é Wakanda, se é um país, se é isto, se é aquilo. Está uma boa entrada para o filme. Está uma boa entrada e eu fiquei a conhecer a personagem, fiquei a conhecer um bocado toda o que é a cultura envolvente ao país Wakanda e a quem habita nesse país. Vi isso em expectativa nenhuma, acho que nem vi trailer deste filme. Eu costumo gostar dos filmes da Marvel, mas acho que este foi o primeiro que me desapontou. Porquê? Não sei, mas vamos ver os prós e contras. O que eu gostei mais? Acho que a música está espetacular, Cândric Lamar, aprovado. E eles usam mesmo um instrumentado, eles usam sonoridades africanas, misturam o piano, misturam o violoncel, fazem músicas realmente diferentes, que não são mais do mesmo dos filmes da Marvel, que se tornam muito repetitivas, à exceção se calhar do Thor Ragnarok, porque vai buscar referências aos anos 80. Mas aí era fácil, agora está na moda, vamos buscar músicas aos anos 80, o pessoal vai gostar. Aqui acho que a banda sonora, concordo contigo, está muito boa. Pois, guarda-roupa. Ah, sim, sim. Pá, fantástico. A nível de história, a gente teve ali a discutir várias partes que não sei se fariam muito sentido e outro aspecto que é muito importante numa sala de cinema. Uma coisa que eu reparei, durante o filme todo, as pessoas estavam a falar. Se o filme é bom, as pessoas não vão estar a falar durante o filme. Palas-te na história, relativamente à história, eu acho que é uma história muito mais séria do que os outros filmes da Marvel. Tem muito mais violência, muito mais sangue. Não é gratuita, a violência e o sangue. E reduziram as piadas, que também é uma coisa boa, andavam a criticar os filmes da Marvel. Tem uma rada de piada. Este aqui tem na dose certa. Pus ao três só assim para acalmar. Exatamente. Vou cortar um bocadinho, às vezes, o clichê da cena. Eu gostei disso. Tem um fator político muito forte, tu falaste nisso. É muito, muito forte e estou muito à autocrítica, não só para os brancos como para os negros. Gostei disso tão bem, mas acho que tem muitos buracos no argumento. O ritmo da história é muito vagaroso. Vamos pôr isto de uma maneira um bocado concisa, tanto para quem possa passar um bocadinho ao lado. Queres vir um filme de super-heróis? Queres vir um filme de um bocadinho que está na moda? É para umas tais fartos, sou o que é espumoso e bom, estou para até a festa, e aquelas alças inconstantiantes, não há, não é isto? O ponto forte do filme nem sequer é um super-herói. Pronto, o ritmo é um ritmo soft, há umas cenas de ação, há ali umas... Pontuais, não é? Pois, há ali umas coisas que ficam assim, realmente há aqui um super-herói. O resto, não sei se será, aparentemente, um filme de super-heróis. Há duas perguntas que eu vos quero fazer. Uma delas, como é que este filme se encaixa no universo cinemático da Marvel? E será que encaixa bem? Essa é para o Ricardo. Encaixa bem no universo cinemático da Marvel? Para já é um filme que tem menos ligação com o universo da Marvel. Muito pouca ligação. Tu disseste uma coisa lá dentro que foi, se tirares aqui o selo Marvel deste filme... Sim, essa era a segunda pergunta que eu ia propor, fazerem esse exercício a vocês e a quem nos está a ver. Retirem o logotipo da Marvel... E vejam este filme. E vejam o filme e digam-nos então se vale a pena. Realmente é um filme que se calhar tu sais e amanhã já esqueceste. E serviço público, há duas cenas pós-creditos. Exatamente, duas. Relativamente a aspectos técnicos, efeitos visuais... A cena de perseguição na Ásia, que até aparece no trailer, é muito boa. Eu gostei, mas acho que é essa e pouco mais o resto. Como estavas a dizer há pouco, são dois bonecos digitais que estão ali à porrada no escuro. Não. Para mim, drama, diálogo, crítica política, um bom filme para ver. Porque é um filme muito para atores, também... Atores bons, muito sólidos. Exatamente. Grande vilão. Acho que um filme de super-heróis, principalmente texto de falha, quando é um filme de super-heróis. Não é? É irónico. Atenção, não somos contra a mensagem política porque a Marvel... Ah não, é o que salvou o filme. Exatamente, a Marvel tem devido também um bocadinho a alertar e a dar assim um estoquezinho. E está feito com um bom gosto. Exatamente. O filme não se pode é basear... Ou melhor, não fazer disso o super-herói do filme. Porque a crítica não é o super-herói do filme. O foco principal não devia ter sido esse. Acho que a mensagem política é boa, mas é forte mais e sobrepõe-se até ao aspecto de isto ser um filme de super-heróis. Podia estar mais subtil. De qualquer forma, acho que é um bom filme para ver no cinema, porque ao menos eles tentaram inovar e fazer algo fora da fórmula da Marvel que já estava a enjoar. Atenção, não deixa de ser um bom filme para vir ao cinema. É melhor que me está a dizer. Para quem está a falar dos super-heróis de tiros mozinhos e mozinhos e fogos das trombas, este é um bom filme. Tipo um aperitivo. Exatamente. É um appetizer. Exatamente. Exatamente. Bom, e é isso só. Vamos às notas finais. É pá, qual alguma pena minha? Vou dar um 6,5. Eu vou dar um 100. Fico muito triste, mas vou dar um 6. É assim vida. Pessoal, já sabem, subscrevam o canal, sigam-nos nas nossas redes sociais, carreguem lá no sininho para receberem uma notificação sempre que nós lançamos um filme novo e deixem a vossa opinião nos comentários, vão ver o filme e deixem a vossa opinião, nós queremos saber a vossa opinião. Já sabem, bons jogos, boas leituras e bons filmes. Até à próxima. Pá, ficou? Acho que é suficiente.